Não faça batatas fritas em casa antes de ver esta receita. Comece cortando 3 batatas grandes. Corte em fatias grossas e em tiras. Em seguida, passe para uma tigela média. Acrescente uma colher de chá de sal. Duas colheres de sopa de açúcar cristal. Água até cobrir tudo. Alguns cubos de gelo. E misture tudo muito bem. Agora, com a ajuda de um escorredor, escorra a água das batatas. E reserve. Depois, em uma tigela grande, acrescente uma xícara de chá de 240 ml de farinha de trigo. Uma xícara de chá de amido de milho. E misture. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo. E escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo. Que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Ah, e obrigado por compartilhar este vídeo. Agora, acrescente as batatas que escorremos e empane bem. Assim como estou fazendo. Você já tem o aplicativo Aquela Receita? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você terá todas as receitas na palma da sua mão. E será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além disso, você terá uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Corre lá na Play Store ou App Store. Escreve Aquela Receita e coloque para baixar. Em seguida, com a ajuda de uma peneira, retire o excesso de farinha e amido. Após ter feito isso em uma frigideira grande em fogo médio, acrescente óleo vegetal até cobrir o fundo. Quando este óleo estiver quente, acrescente as batatas que preparamos e frite até dourar. Eu espero que você esteja gostando da receita. Compartilhe ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Este é o ponto ideal. Retire do óleo e deixe escorrer o excesso de gordura em um prato com papel toalha. Aquela receita está pronta. Você pode servir com um molho de sua preferência e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveu o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau! Tchau!